Olá tudo bem com você? Meu nome é Jaque Santos e esse é o canal Conhecimento Vida Dinheiro. Eu recebi esse e-mail aqui da Shopee ontem avisando que a lista de categorias vai ser otimizada. A Shopee avisa que está ajustando a estrutura da lista de categoria para te ajudar a gerenciar anúncios e melhorar os resultados de busca. E o que significa isso? Significa que a Shopee vai ampliar a quantidade de categorias existentes. É algo extremamente importante que eu acho que eles já deveriam ter feito desde o início para não ter a necessidade de fazer isso agora. Porque eu acredito que isso pode vir a gerar muitos transtornos. Inclusive, depois que eu recebi essa mensagem, eu entendi porque tantos vendedores estão deixando comentários aqui no canal falando que os seus anúncios foram excluídos por categoria incorreta. Provavelmente, a Shopee já está fazendo a atualização do sistema e isso deve estar gerando bugs que consequentemente fazem com que anúncios sejam entendidos que estão na categoria errada em razão dessa alteração que vai mudar a dinâmica de como as coisas são atualmente. Então, se um anúncio teu foi deletado assim sumariamente falando que a categoria estava incorreta e na verdade não estava incorreta, provavelmente é em razão dessa mudança que está por vir. A Shopee informou que esse ajuste vai ocorrer a partir do dia 22 de janeiro de 2022. E aí você se pergunta, mas por que a Shopee resolveu fazer isso? A Shopee justifica que o objetivo é melhorar a experiência do vendedor, proporcionando a ele uma estrutura de categoria que apoie diferentes tipos de produtos e também atributos de produtos mais adequados que otimizem os resultados de busca. E aí, já ciente desse problema que está acontecendo agora com quem está tendo anúncio excluído, porque o sistema está entendendo que está na categoria incorreta, todo mundo já acende a luz vermelha porque pensa, nossa, mas como que isso vai me afetar, né? O que vai acontecer com os meus anúncios? Aqui nessa informação, a Shopee fala as ações necessárias. Para os anúncios adicionados depois do dia 22 de janeiro, você vai precisar criar os novos anúncios baseados na nova estrutura e ideias de categoria. Agora, para os anúncios atuais, nenhuma ação será necessária, visto que haverá uma atualização automática das categorias existentes. Contudo, como se trata da Shopee, que é um site problemático, mesmo que ela esteja informando que os anúncios atuais vão ser automaticamente atualizados, eu recomendo que após essa data, após o dia 22, todo mundo dê uma checada em como esses anúncios ficaram, porque às vezes essa atualização coloca alguma informação incorreta, coloca o produto na categoria incorreta e você acabará perdendo o anúncio que vai ser excluído em razão disso. Então, mesmo que a Shopee esteja informando que vai ser tudo feito automaticamente, esteja muito atento a isso. Porque, inclusive, lá nas informações adicionais que ela deu sobre esse assunto, ela fala Após a data do dia 22 de janeiro de 2022, haverá um período de transição para que você verifique e atualize seus anúncios atuais, para garantir que as categorias dos produtos sejam precisas e que informações necessárias de atributos sejam preenchidas. Então, após o dia 22, será necessário sim que todos os vendedores façam essa verificação. E, como vocês notaram, além das categorias, também será necessária uma atenção especial com os atributos do produto. O que são os atributos do produto? São as informações que você insere lá no anúncio. Algumas informações serão obrigatórias. Como vocês podem verificar aqui nesse anúncio, a foto da capa é obrigatória. Por isso, tem esse asterisco aqui, assim como o nome do produto. Todos os atributos que tem esse asterisco aqui, quer dizer que você precisa, obrigatoriamente, inserir essa informação. A Shopee informou algo muito importante. Que durante essa atualização, o sistema pode preencher alguns valores de atributos para os seus anúncios, baseado nas informações existentes do produto. Verifique e garanta o preenchimento do restante dos atributos obrigatórios. Então, a Shopee está falando que esse novo sistema vai preencher automaticamente alguns valores. Então, por isso que é muito importante que você venha depois dessa atualização e revise para ver se esses atributos inseridos são condizentes com o seu anúncio. Mas a Shopee informa também que vai ter um período de transição para que você realize essas alterações que sejam necessárias. E também informou que quando estiver mais perto de acontecer essas atualizações, ela vai compartilhar mais informações a respeito. Outro ponto que também você deverá ter atenção é com relação à categoria da loja. Aqui na central do vendedor, se você descer aqui o menu, você vai ver aqui em loja que tem categorias da loja. Então, essas categorias também vão ser atualizadas por conta do ajuste da nova lista. Então, além da categoria do produto, dos atributos, você também deverá ter uma atenção para verificar se essas categorias vão ser atualizadas corretamente após esse ajuste. Voltando aqui à mensagem, a Shopee informa aqui no final que vai disponibilizar ferramentas para te apoiar a fazer essa transição. Ela está falando que o sistema vai recomendar a categoria e os atributos mais apropriados para seus produtos para te ajudar no preenchimento dessas informações. O que é extremamente necessário, até porque se você fizer qualquer coisa errada, você corre o risco de ter esse anúncio suspenso ou excluído. Então, é bom que haja sim um sistema de sugestão para que você faça as escolhas corretas. A Shopee também falou que vai oferecer uma função de upload em massa melhorada, onde você poderá preencher as informações de atributos para múltiplos produtos ao mesmo tempo durante o processo de upload em massa. A Shopee diz que assim você vai conseguir gerir os anúncios com mais eficiência, porque esse modelo de upload em massa vai ser otimizado. Isso, sinceramente, eu quero ver na prática, porque todas as ferramentas que oferecem serviço em massa, tanto impressão quanto criação de anúncio, geralmente apresentam erros seguidamente, inclusive por isso eu particularmente não utilizo essas ferramentas, mas eu sei que tem vendedores que vendem centenas de produtos por dia e não podem trabalhar a não ser através dessas ferramentas. Eu espero que a Shopee aproveite essa oportunidade dessa atualização para melhorar essa ferramenta para que realmente ela ofereça a criação de anúncios com mais eficiência. Em seguida, a Shopee cita a ferramenta para adicionar o nome da sua marca, que permite que você adicione essa informação à nossa base de dados oferecendo mais visibilidade. Esse campo de marca já existe no anúncio, então devo deduzir que deve ser uma nova ferramenta que vai ajudar o vendedor em algum sentido para a adição dessa marca. A Shopee também falou que vai disponibilizar um guia de produtos, um diretório online que contém todas as informações que você precisa sobre a lista de categorias. Você vai poder pesquisar por uma categoria para ler mais sobre os produtos, tipos de atributos e valores de atributos. Contudo, a Shopee avisou que esse passo a passo detalhado sobre como navegar por essas ferramentas será compartilhado posteriormente. Ou seja, nessas informações que foram compartilhadas a princípio, não tem todas as explicações a respeito do funcionamento desse ajuste. A Shopee compartilhou informações introdutórias para que os vendedores já estejam cientes que está por vir essa atualização, que eu acredito que vai ser relevante para os vendedores. Então é bom que os vendedores estejam alertas quanto a essa atualização. E se acontecer qualquer erro na tua loja, se tiver qualquer anúncio excluído por categoria errada, faça o seguinte, chame o suporte, avise ele que você já está ciente de que vai ocorrer esse ajuste e que provavelmente isso provocou a exclusão do seu anúncio, para eles reverem o que aconteceu e restaurarem o seu anúncio. Na prática, eu não vi nenhum vendedor que tenha conseguido a restauração do seu anúncio, mas de posse dessa informação agora, fica muito mais evidente que isso pode ter ocorrido em decorrência dessa atualização que está acontecendo no sistema da Shopee. Então estejam cientes de que isso está acontecendo, de que vai acontecer até o dia 22 e estejam preparados porque eu acredito que para os vendedores que têm milhares de anúncios, pode ser que seja necessário fazer a revisão desses anúncios, o que vai provocar um trabalho imenso. Eu espero sinceramente que isso não seja necessário. Espero que essa informação tenha sido útil para você, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho